Eu devo castrar os meus animais pra fazer engorda? Como é que funciona na engorda intensiva ou na engorda extensiva? E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Neto Prado, zootecnista e consultor técnico aqui na Prado Pecuária Lucrativa, pecuarista, professor e idealizador do projeto Escola de Pecuária Lucrativa. Sejam todos muito bem-vindos às dicas da Prado. Pessoal, essa dúvida chega bastante pra gente através de produtores rurais, onde eles perguntam o seguinte, Neto, boi castrado, boi inteiro, qual que é o melhor pra gente utilizar no sistema de produção? Isso depende de alguns fatores. Primeiro lugar, num sistema mais intensivo, num sistema mais energético, o boi inteiro tem mais capacidade de acúmulo de carcaça do que o boi castrado. A gente consegue direcionar através dos hormônios produzidos, principalmente testosterona, a gente consegue converter essa energia em produção de carcaça e se for bem energética a dieta desse animal, ele pega a sobra dessa energia e faz o acúmulo de gordura na carcaça. Isso aumenta muito a qualidade da carcaça e aumenta muito o ganho de peso. Por outro lado, o excesso de energia na dieta num boi castrado vai acontecer o quê? Esse animal não tem a capacidade de conversão muscular tão grande quanto tinha um animal inteiro, por causa da falta da presença desses hormônios, aí esse animal vai converter mais diretamente em gordura. Vai ficar um animal visualmente mais bem acabado, só que esse animal vai ficar leve. Por quê? Porque a gordura é consideravelmente mais leve do que o músculo, por termos de densidade. O segundo fator é que muitas regiões pagam uma diferença muito grande entre o boi inteiro e o boi castrado. Se essa diferença for dentro do seu cálculo de rentabilidade, que inclusive é um cálculo que a gente faz muito lá na escola de pecuária lucrativa, se você quer aumentar a sua rentabilidade na fazenda, se inscreve na escola de pecuária lucrativa, que lá a gente faz esses cálculos de forma prática nos nossos estudos de caso. Você fez esse cálculo comparando o sistema de produção de boi castrado, sistema de produção de boi inteiro, o preço que o frigorífico vai te pagar em cada um dos casos e a possibilidade de ganho de peso, lógico, o boi inteiro, numa dieta mais energética, ele ganha mais peso, principalmente mais peso de carcaça. Você compara os dois, pode ser que o boi castrado ganhe, pode ser que o boi inteiro ganhe. Isso vai depender muito do sistema de produção. Então, nessas regiões é importante que a gente tenha essa comparação. Nas regiões que você não tem tanta diferença de quanto paga num boi inteiro, quanto paga num boi castrado, eu aconselho que termine os animais em sistema mais intensivo. Quando eu falo sistema mais intensivo, é a terminação de um proteico energético pra cima, um 0,2 pra cima. Do 0,2 pra cima, você tem mais acúmulo de energia, o animal produz mais carcaça, você consegue rendimento de carcaça mais alto. E aí você pode trabalhar com o animal inteiro, que você vai ter um bom desempenho de carcaça pra esse animal. Quando a gente consegue ter rendimento de carcaça mais alto, um ganho diário de carcaça mais alto, gente, pra cada aproximadamente 100 gramas de carcaça acumulado, a gente tem um aumento de cerca de 2,5% na rentabilidade mensal final desse sistema de produção. Então, é uma diferença muito grande pra gente ignorar esse tipo de sistema, esse tipo de intensificação na engorda desses animais. Então, eu acredito que vale a pena trabalhar com o bom inteiro, vale a pena a gente não castrar se a região não paga uma diferença tão grande, e aí a gente trabalha, pode entrar em contato com a gente no Instagram, a gente trabalha junto com vocês na análise desse caso, manda perguntas pontuais, e a gente chega no final das contas a um denominador comum, tentando levar todos os pecuaristas pra um sistema de produção mais lucrativo. Certo? Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês, e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.